Estamos aqui com Marcelo Lima, um dos melhores especialistas no Brasil e também é responsável dentro dos grupos do Brasil, mais parte desse grupo, dessa associação. E a gente vai conversar um pouco com ele, falando sobre o que ele acha dessa melhoria, ou se está tendo essa evolução dentro do Brasil, em relação a esse processo de condensão. E falou que o da Frente Parlamentar está para a gente, como está lá, como são os trabalhos que estão sendo feitos. Eu acho que a questão do segurança não é unido, se nós estávamos pensando no Brasil, se a gente, nesse evento ambiental hoje aqui em Recife, deu um salto de qualidade, não é tão grande no último tempo, eu acho. Houve um tempo que a gente está procurando eventos por aí, a gente está procurando que o último você ganha a informação. Hoje em dia você tem quase que escolher a dentro, porque senão você não tem tempo de ver o que está sendo oferecido. Então, uma oferta de informação está muito grande. É ótimo, isso é muito bom. As revisões de legislação que a maioria dos estados fez no Brasil, não sei, para praticar esse negócio, fez uma, acho que também teve um impacto muito grande no Brasil. Então, eu acho que nunca se falou tanto sobre esse nível do Brasil, nunca se falou tanto sobre diversos assuntos. E eu acho que está desenvolvendo, a gente está trabalhando só nesses últimos anos, que tempos atrás demorava décadas, que a gente conseguia atingir. A frente parlamentar é um exemplo disso. O que é a frente parlamentar? O Instituto foi ao Congresso buscar, procurar parlamentares que tivessem algum tipo de ligação com a causa do incêndio. Aquele descoberto que já teve, não existia um deputado, eu sei, não sei o que é isso que tivesse sido. E é isso que o governo recusasse o incêndio como pandeiro de mudança. Então, o que nós fizemos, como o reporte, que é isso que o governo senhor estava muito com a licença de lidar com a situação nacional do deputado do movimento, que é a licenciamento do governo, que é a licenciamento do governo, que é a licenciamento do governo, e começamos a encaminhar isso aí, basicamente, para mandar a licenciamento, para convidar os comunitários a se inscrever a licenciamento do governo, no meio do caminho do comportamento, com todos, com todos os professores, com todos os professores do governo, que assumiu a licenciamento do governo. E a coisa que começou a fazer é muito diferente, como é claro, de cada vez, existe a parte das dúvidas da executiva da política formada com o senador do deputado, e daqui a gente propôs que fosse feito uma distribuição, por exemplo, em todo o Brasil, em todo o Brasil, e criando um corpo técnico, que está chamando o grupo do Conselho Constitucional, aí reunindo County. Então a entidade do governo, você tem a Senado, que está lá, você tem a Stevens e a Lá, você tem autaiz, você tem a entidade, o frequency da Lá, o Né a Lá com Itális e a Lá, a Penélope está lá, com Conféias não há Lá, você tem a entidade da Lá, você tem a Deputado da Senado do Jack, a antiga und instalest organized, então a intensidade lá. A ideia é elaborar as coisas como outras pessoas. Então a ideia é você reunir tudo que tem alguma coisa dentro de você, pra que essas pessoas deem convite e surgiram ideias de problemas que a gente tem que não resolve muito o tempo, como é que a gente famílias agora. Porque o que acontece? Você que tava nessa luta do corpo, você vai e o meio de gente que não tem isso assim, uma reunião que se senta um monte de imagens e reclama. E falam, não temos reforço, não temos apoio, não temos meta, não temos isso, não temos ajuda. E a gente faz o princípio o seguinte, nós já sabemos o que a gente sabe que tem um monte de coisa. Não adianta ser adaiado e pensar no mundo. Qual é a sua proposta para melhorar isso? Então a gente está buscando primeiro soluções, soluções emocionais, soluções que podem dar escritura, ou seja, ou regionais, ou graduação muito específica de maravilloso, a gente não está falando de nada, mas eles têm. A gente não está falando de detenção, a gente não está falando da operação de mundo. Isso é isso, ações que cada grupo trata o seu mundo. Ali a gente está falando sobre legislação nacional, certificação, certificação, certificação na área de GNDC, e, no último ponto, a informação, ou seja, como é que a gente vai conseguir um dia e dar consequência no Brasil? No Brasil são tantos assuntos, sem tantos nomes, sem tantos sonhos, e, no último ponto, o problema é que a gente tem que ter sido nosso. Muita vez que a gente faz um trabalho técnico, quando a gente vê que a gente está assistindo isso, a gente não tem que encontrar nada no Brasil. A gente pega os Estados Unidos, outros países, a gente não tem realmente um dado, um dado técnico para isso. Eu acho importante, Marcelo, que a gente está falando de um monte de pessoas que têm esse paradigma, esse paradigma da questão do espírito. Alguns falam mal, outros falam bem, falam bem, todo mundo caro, né? E tem toda aquela resistência para não colocar esse tipo de sistema. O que tem a gente a falar sobre isso? Como é que a comparação do espírito é isso? É uma tecnologia que existe assim, a tecnologia que existe, é uma tecnologia que existe, usada, provada, comprovada, não existe, eu acho que é uma pessoa que fala assim, o que é uma pessoa que não conhece, não vê ou não entendeu a comparação do espírito. Tem gente que pode dizer, ah, a tecnologia que é cara. Agora, a gente vê aqui no Brasil, nos últimos seis anos, o que acontecia no Brasil? Vamos explicar o preço do espírito hoje em dia? Talvez em 50% mais baixo do que era há poucos anos atrás. E por quê? Porque hoje em dia o uso está tão bonito, isso aí é uma escala que eu não me lembro, por somente. Quando eu comecei nos seus 30 anos, você falava com três projetistas que tinham conhecido o assunto, geralmente não dividiu com ninguém, ficava se colocando aquele negócio, defendia dificuldade para poder facilitar, já dá para o cuidado. Porque isso é complicado. Até para comprar a computadora, a gente quer me nomear isso, você queria saber uma coisa com o computador da África, se é muito complicado, deixa que eu faço. E isso está bom. Isso hoje em dia, só a Associação Brasileira, eu explico que tem 60 empresas, associações, devem ter aí, sei lá, 200, 300 projetos de empresa, só mexendo com esse sistema. Então, a coisa de fundir, eu acho que existe um problema no Brasil, que eu acho grave, a gente tenta difundir o que você não importa. A reação não vem do usuário, a reação não vem da autoridade, a reação não vem da sociedade. De onde você esperaria ter alguma reação? Vem de setores que competem com você no mercado. Então, você tem gente que tem uma tecnologia de saúde, que vai bater uma outra, quando na verdade essas tecnologias estão prontas. e não tem uma tecnologia de saúde, não existe nenhum benefício que é só para o governo. Essa é a questão de uma segurança. Você fala, você fala, você fala para o dinheiro, você fala para o emprego, você fala para o emprego, você fala para o sistema, e você vê gente no mercado, obrigando a mão, por conta que os países não é de novo. Eu acho que isso é muito grande. Eu acho que isso deveria crescer muito mais. As áreas da relevância do mundo. Porque o que é muito importante é o bem. Isso tem acontecido muito. E eu acho que é um problema que não é muito importante. A certificação é muito importante nessa área. A certificação do estupro não só de estupro. Tem que ser uma certificação de retorno e o seu palestrante. Não existe nenhum caso do estupro porque eu tenho uma entrada no Brasil. Isso como eu falei. Geralmente, a maioria da Ásia, sem certificação, é muito importante. Eu fui na feira da FISMA. E falaram que era 98 centavos de dólares. Quer dizer, o ciclo você acreditar no público político. Então, o que está acontecendo, a gente está fazendo um trabalho grande agora no passado. publicamos. Apresentamos o meu primeiro assunto no ano passado. Pegamos duas instalações aqui, lá em São Paulo. No interior de São Paulo, na capital. Retiramos o estupro. A associação doou os brinquedos novos. Doou a instalação. Todos certificados, bonitinhos. E levou-os para o laboratório. O laboratório com os brinquedos retirados. Falharam em todos os terços. Não é a dúvida ou outras. Mas em todos os terços. Inclusive, em alguns testes muito importantes. Eu explico um dos problemas que você fabrica. Como é que você consegue o seu perfeito? E você pode conseguir o seu perfeito. Você coloca um horinho de borracha. E aquilo venda no mesmo jeito. Só que esse horinho de borracha, depois de 5 anos, 10 anos. Eu explico que é uma vida útil de 50. O ponteiro está ali. Aquilo começa... É um polígono. Ele começa... A cortar e tudo mais. Não foi proibido. Ninguém fez esse tipo de ordenação. Isso... Não se expõe que estão vindo do próprio. O que é um jeito barato. A polícia consegue os nomes de 90 centavos. E no posto político. É esse tipo de coisa que a certificação limita. Pelo momento que a certificação fala. Você está construindo dessa maneira. Dessa maneira. Está proibido por nome. Não pode ser. Você já elimina uma quantidade de nomes de correntes de mortalidade. E você libera. Tanto para fabricar a sua correntinha. Para vender o correntinha em seu contínuo. Lógico. Então... Eu queria agradecer a sua premissa. Que boa, Marcelo. Estamos aqui no Cebassi. Com um dos melhores especialistas na área de esplínio. Que é o Marcelo. Muito obrigado. Então... Atenção.